Parará Estamos de volta 1x0 para o Wuhan, gol do Flávio Conceição Vamos lá Vamos lá, mostrando No bom sentido, no bom sentido Vamos lá Show do esporte Vamos lá 1x0 para o Wuhan Gol do Flávio Conceição, autor do gol Romerito Romerito Frentan, Tiquinho Soares e Romerito Falta de quem? Do Romerito Tá acabando Tiquinho Soares Para fora, Tiquinho Soares Ô Tiquinho jogou para fora Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Está acabando. Está faltando cinco. A partir de agora é 25, hein? Estamos nos acréscimos. Edir Weine, Flávio Conceição. 1x0, Burran. Wolverhampton vai ter que correr atrás do prejuízo do segundo tempo. O Burran está vencendo por 1x0. Vamos lá. Brito Júnior. Daqui a pouco tem Stoyskov. Stoyskov vai jogar a última do dia. Estamos nos acréscimos. Acabou o primeiro tempo. Furran na frente. Vence o Furran. 1x0. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o break. Daqui a pouco voltamos com o segundo tempo. Aí o bicho pega. 1x0.